saber fazer, existe ter dinheiro para fazer e existe ter vontade e atitude para fazer porque tem gente que até com um produto de primeira entrega trabalho medíocre e tem gente que com produto de segunda linha entrega um trabalho melhor mas por que? porque sabe fazer, sabe folir, limpar, sabe montar eu trabalho é marcenaria, é solda, é metalúrgica, montador, janela, desentupo, caixa d'água, lavo, limpo dou impermeabilizante, bica, alvenaria não sei fazer, estou aprendendo piso, sei montar piso, sei fazer contrapiso, concreto, estruturamento outras coisas mais a gente está batalhando, entende a noção de eletrônica um pouco de eletroelétrica, motores, transformadores e também a questão de solda e desenho então você não faz as coisas porque não quer e às vezes a falta de oportunidade não é porque a gente não sabe fazer, é porque existe um outro sistema burocrático que faz com que aquilo ali aconteça, para que os mais favorecidos tenham mais mas não vou nem entrar nessa história, mas resumindo você é capaz de fazer o que você quiser, contanto que você também tenha uma inteligência e uma instrução já faz mais de 20 anos, é 20, 20 anos, já está com mais de 20 anos porque desde molequinho eu trabalho com meu pai na construção civil de servinte deles então por isso que eu tenho essa noção, você que chegou agora da noite para o dia não acha que vai fazer isso aqui que eu fiz hoje não, porque você não tem o conhecimento técnico que eu tenho como eu disse, eu trabalho desde 12 anos, já trabalhei em oficina elétrica, oficina de moto construção civil é o que eu mais trabalho, tintura a gente também faz eu resumindo, tem que ter uma grande gama de interesse, vontade e não dormir às vezes eu vou dormir 3 horas da madrugada, estudando, vendo projeto então tudo vai de cada um, quem quer, quer, quem não quer, não posso fazer nada, valeu então, eugoverno